Fala galera do Drops de Jogos, estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo começando mais um Drops Debate, Drops Debate 209 gente, com entrevistas, resenhas e muito conteúdo bacana aqui no Drops de Jogos, inscrevam-se no canal, dêem likes, é muito importante que vocês participem aqui desse bate-papo super bacana para vocês ficarem inteirados aqui. Hoje teremos uma influencer muito interessante, a trajetória dela gente, sobretudo porque passa também pelo universo do desenvolvimento de jogos. A Lara Lunardi Costa é apresentadora, repórter, criadora de conteúdo e chefe de conteúdo brasileira dentro dos eSports. Ela começou a desenhar em 2013 quando ganhou o intercâmbio para os Estados Unidos, tinha um sonho de estudar desenvolvimento de jogos e mídias digitais, mas no Brasil ainda não existiam programas universitários de longa duração nessa área. Determinada a seguir a sua paixão, a Lara investiu em um intercâmbio para faculdades e foi aprovada na Montserrat College. Esse passo inicial fortaleceu a sua determinação em buscar uma qualificação nos Estados Unidos, procurando eventualmente o prestigioso Art Institute of California, onde ela se graduou em 2017. Fluenciada por cosplay, por muita coisa bacana para a gente ficar atenta, ela trabalhou com personagens famosos aí de empresas importantes como o Fortnite da Epic Games e o Paladins da HiHaz Studios. Sua jornada também levou a Inven Global, agência de notícias sul-coreana focada em eSports. Lara se destacou como repórter no cenário em constante evolução, especialmente durante a transição dessa empresa de conteúdo escrito para vídeos. Sua cobertura do campeonato mundial de League of Legends Worlds em 2019. Ali no pré-pandemia, né gente? Solidificou o seu amor pelo cenário competitivo e a energia da multidão. Eu quero chamar a Lara aqui para a gente conversar um pouco. Ela trabalha principalmente hoje em dia com dois jogos, tá gente? Que é League of Legends e Valorant. Eu queria dar as boas-vindas para ela e agradecer muito a sua presença. Tudo bem, Lara? Seja bem-vinda aqui. Olá, muito obrigada por me receber. Tudo bem por aí também? Errei alguma coisa na sua biografia ou tá tudo certo? Não, tô certíssimo. Legal, excelente. Deixa eu te começar te perguntando, Lara, você foi estudar nos Estados Unidos, pelo visto parece que era uma coisa que você já ambicionava ali logo no começo e você depois foi fazer conteúdo para uma rede sul-coreana. Você encontrou barreiras de linguagem nesse meio de campo e como é que foi trabalhar com uma agência que tratava de textos para fazer essa questão de migração? Isso é uma coisa que me chamou atenção, assim, no seu currículo. Ai, essa coisa da barreira de linguagem é super interessante porque, obviamente, coreano para inglês, que já não é minha primeira língua, né? Total. É um choque de cultura, primeiro, né? Que são culturas completamente diferentes que você está trabalhando, mas também, assim, é, né? Tem umas paradas que são bem difíceis porque é tradução que não dá certo ou você interpreta alguma coisa diferente, mas, assim, nunca foi algo que me deu medo nem nada, até porque todo mundo fala a língua do LOL, né? League of Legends e esportes em geral e, tipo assim, eu acho que fosse alguma outra coisa, tipo assim, se eu fosse um advogado e aí fosse fazer, sabe? Se fosse trabalhar na Coreia ia ser difícil, ia. Agora esportes foi tudo, todo mundo muito, sabe? Muito bacana, o pessoal te recebe bem, aí é fácil.